Estou aqui na TV Câmara, que está completando 25 anos. É aqui no Congresso Nacional que acontece o debate que muda as nossas vidas. É pela TV Câmara que você pode acompanhar as principais decisões do país aí pelo seu celular, tudo ao vivo. Eu, Norma, da cidade de Goiânia, Minas Gerais. Estou aqui em Brasília e estou ligada na TV Câmara, que é ligada em tudo o que importa.